Fala galera, beleza? Meu nome é Flake, isso é o X4, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começamos agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui do canal E hoje eu tô absurdamente animado, isso porque acabou de começar a contagem regressiva Nesse momento faltam apenas 54 horas pro final da temporada 8 E justamente por isso o Epic Games acabou de liberar pra gente o primeiro teaser oficial da temporada 9 Nessa foto a gente vê uma espécie de robô que lembra pra um caramba uma temática futurística E na moral, tá, vamos combinar que isso faria todo sentido Já que a gente acabou de encontrar um bunker, com certeza alienígena, embaixo do lago do Saki A Epic Games ainda vai liberar mais dois teasers relacionados à temporada 9 E assim que isso acontecer a gente vai poder falar com um pouquinho mais de propriedade O que vai estar rolando nos próximos dias aqui dentro do jogo, fechou? Mas uma das coisas que eu já posso adiantar pra vocês É que com certeza a gente deve ver esse robô aí no próximo passe de batalha Então bora pro jogo porque a gente tem muita coisa pra colocar em dia Só que antes disso eu tenho um pedido muito, 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 muito importante pra fazer pra vocês Como eu mencionei, a temporada já tá quase acabando E caso você ainda não me apoia como criador aqui na loja Se tu puder me apoiar vai me ajudar pra um caramba Ainda mais quando você for fazer a compra do próximo passe de batalha, beleza? Pra apoiar muito simples, a única coisa que você tem que fazer é vir na loja de itens E aqui embaixo tem um criador, escrever o código Flakes e clicar em aceitar Se você puder fazer isso, velho, eu vou ser eternamente grato E eu vou dar o meu melhor pra te recompensar por isso Muito, muito obrigado Tá aí, pessoal, faltam pouquíssimos dias pra temporada acabar E justamente por isso a gente tem muita coisa pra conversar É, nesse vídeo o like você vai dar Isso porque a minha rima vai te conquistar A via do varejo eu vou dominar E muito loot bom eu vou encontrar Um peteleco o cara aqui dentro vai tomar Assim que o escudão eu usar E aí meu parceiro Eita, que cara abusado, velho Na moral, é muito abusado Toma essa bala na cabeça O vídeo de hoje começou com uma pegada um pouco mais artística do que o normal Isso porque eu acordei hoje um pouco inspirado pra rima Exatamente Eu sei que a rima não ficou muito boa Mas eu juro que eu dei o meu melhor, fechou? E agora parando de graça Vamos tentar ele pra cidade Porque hoje a gente tem muita coisa importante pra colocar em dia Relacionada à temporada nova do Fortnite Olha só, esses dois caras nem perceberam que eu tô aqui atrás E vou tentar pegar eles prevenindo, tá? Esse cara já morreu O amigo dele tá aqui na parte de dentro E ele provavelmente também não notou a minha presença Editou Dosou o cara Infelizmente o peteleco de doze não entrou Mas esse vai entrar, caramba Deixa eu usar o glube-glube rapidinho Que aquele outro rapaz tá vindo brabo em cima da gente O cara não veio ruxar, velho? Eu não entendi qual que é o plano dele Mas ele provavelmente tá meio chateado comigo, tá bom? Eu tô atrás de rapaz Ai, que beleza, mano Boa, caramba Eu tô ciente que lá em cima tem ainda uma P90 roja Eu vou voltar pra buscar ela E eu tô com a sensação que a gente já deu conta de ele ir pra cidade inteira, velho Vai aparecer aí, seus cagão Não é possível que morreu todo mundo já, rapaz Mano, na moral Eu confesso que eu fico um pouco chateado Toda vez que eu venho na via do varejo Porque eu já falei várias vezes pra vocês Que essa é a minha cidade favorita E meio que dói um pouco o coração Quando eu vejo a cidade completamente destruída Desse jeito, tá? Isso é realmente meio triste Pelo que parece também tem um cara aqui dentro Eu tô achando que ele nem notou a minha presença ainda Na verdade, ele notou sim Editou E aí, meu rapaz Como que vai a vida, meu parceiro? Ai, ai, ai Muito bom Muito obrigado Por não acertar nenhum tiro Se ele tivesse acertado Provavelmente Teria machucado um pouco Eu sei que tem um cara aqui perto, velho Mas parece que tá meio bugado E eu não tô vendo ele, tá? Isso quase deu muito certo Mas por algum motivo De vez em quando A Granadinha Ninja dá umas bugadas E a sombra não aparece, velho A sombra simplesmente não aparece, caramba Ó, o cara tá me procurando Mas ele não sabe onde eu tô E aí, meu parceiro? Como que vai, rapaz? Tô com esse peteleco na fuça, caramba É pra parar de palhaçada, beleza? Olha só que maravilha A gente deu conta de limpar a cidade inteira Sobrou, inclusive, quatro mini shields E ainda a gente tem um baita tempo Pra começar a pegar material, fechou? Mano, na moral É disso que eu tô falando Essa partida começou absurdamente bem encaminhada Só deixa eu aproveitar rapidinho Pra pegar esse baúzinho Por algum motivo Ninguém nunca pega ele Ele sempre fica aqui intacto Não dropou porcaria nenhuma, tá? Isso aqui foi... Um pouco frustrante, na verdade E aqui na frente tem mais O Chirão de 50 Caramba, mano Na moral, diferente de Torres Tortas Que tá uma porcaria A Via do Varejo tem coisa pra caramba, velho Tipo, Torres Tortas não tem nada, tá? A cidade tá morta Além de não ter loot nenhum Não tem nem material Pra gente tá looteando Mas já a Via do Varejo, rapaz A cidade tá bolada Deixa eu até aproveitar Pra usar o Chirão de 50 Caso você não tenha dado like no vídeo ainda Eu te convido a deixar o like E agora bora meter pra cidade Em direção à cratera empoeirada Deixa eu rapidinho pegar esse redeploy E olha que cagada, velho Caramba Aqui na frente tá dropando um drop Pra ser bem sincero contigo Isso não é nem um pouco normal Eu acho que faz Mais de um ano Que eu não caio na Via do Varejo E caio um drop exatamente No lugar onde eu tô Isso é realmente Uma baita de uma cagada Deixa eu rapidinho pegar o Gloob Gloob E agora a gente tá absurdamente bem na partida Na grande maioria das vezes Quando a gente conversa sobre a Teresa Fortnite Eu sempre dou um pausa na partida Pra conversar com vocês olho a olho E não tentar me desconcentrar Só que dessa vez é um pouco diferente Eu vou tentar conversar com vocês No meio do vídeo mesmo, tá bom? Vamos tentar fazer essa partida no da Zebra Mas basicamente no evento final da temporada 8 O vulcão destruiu por completo a cidade de Torres Tortas E a cidade da Via do Varejo E ele também fez um buraco lá na Iceberg Eu acho que dá pra ver daqui, tá? Acho que vocês estão percebendo E agora a Epic Games acabou de liberar o primeiro teaser da temporada 9 Onde a gente vê Um tema completamente futurístico Pelo menos parece muito um robô E inclusive apareceu hoje na loja Essa skin desse carinha Cuja descrição é Vamos reconstruir Com certeza fazendo referência A cidade de Torres Tortas E a cidade da Via do Varejo Fechou? Quais são as minhas impressões Sobre a temporada 9? Eu imagino que Assim que a temporada virar, velho Assim que a temporada 9 sair Dentro do jogo de verdade Que isso vai acontecer, se não me engano Na quarta-feira Torres Tortas e Via do Varejo Vão estar completamente reconstruídas Sim, elas não vão entrar em processo de construção Elas já vão aparecer reconstruídas direto, tá? E eu imagino que elas vão estar levando Um visual completamente futurístico Pelo menos é isso que o primeiro teaser Tá indicando pra gente Mano, cadê todo mundo, velho? Que agonia, não tem um cara por aqui, caramba Ai, encontrei o cara Olha só, o tapadão Ele tá em cima da base do pirata Então o que a gente vai fazer é o seguinte Deixa eu aproveitar rapidinho Pra pegar o Geyser E eu vou usar ele Pra roxar no cara Sem que ele me perceba Na verdade é impossível Que ele não me perceba Mas eu não tô nem aí Mesmo chegando Chamando a atenção Esse cara vai tomar um baita piteleco No meio da fusta E ele vai aprender A não tacar que flash Em quem tá quieto Ai E aí, meu parceiro Como que vai virar Esse cara deu uma baita vacilada, tá? O cara tava parado, velho Ai, 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 ai Tu para com isso Tem um cara abusado Tacando lança granada na gente Para com isso, caramba Olha só, dificilmente Ele vai conseguir pegar o high ground Porque a gente nem vai se preocupar com isso Porque eu já vou roxar nele Ele vai tomar um baita piteleco No meio da fusta O cara me droppou a 12 nova Muito obrigado pelo mini shield Na verdade a gente tá fumindo A gente tem escudo demais, rapaz A gente tem escudo pra dar e pra vender E agora que a gente fez Toda essa barulheira É bem possível Que alguma pessoa aqui da região Acabe tentando ruxar na gente É, eu não tô vendo ninguém, tá? Se tem uma parada Que tá me incomodando Pra um caramba Depois do evento É esse céu Extremamente escuro, velho Pelo menos eu tenho um problema de vista E eu não consigo enxergar nada Tá muito escuro Isso aconteceu Depois que o evento De torre Ai, que bodega, velho Quem que foi Que tá parado tirando a gente? Mano, cadê esse cara, velho Que eu não tô vendo ele O cara usou o pad? O cara mais safado Olha só, infelizmente Eu não tenho muita opção A não ser meter o pé Porque o cara provavelmente Também vai meter o pé Mas assim que ele colocar o pé no chão Rapaz, você tá ferrado, velho Escuta o que eu tô falando Pelo que parece Que na frente tá rolando Mais uma baita de uma muvuca E eu que não sou bobo nem nada Vou tentar aproveitar Pra pegar todo mundo no costa Fechou? Glube, glube rapidinho Por favor, ninguém atira na gente Problema resolvido E os caras tão tudo aqui em cima O Flakespower vai te pegar Olê, olê, olá O seu high ground Ele vai dominar O cara não me viu ainda, velho Olha só Essa arma não é muito boa Pra longa distância E esse aqui foi o outro cara Que tava me tirando até agora, tá? Ai, que bola foi essa, velho? Na moral, rapaz Você tomou um peteleco nervoso No meio da fuça agora Muito obrigado pelo carinho Lá embaixo, se eu não me engano Ainda tem o magic kit Mas eu nem vou me preocupar com isso Porque eu ainda tenho aqui Uma humilde fogueirinha, tá? Mas vamos combinar Que isso acabou doendo Pra um caramba, velho Isso aqui não foi nem um pouco Legal da parte dele Ah, o infinito E além? Cadê o cara que tirou pra gente? Cadê o outro cara Que meteu o pé? Aham Olha só Isso aqui pode ser uma baita sacanagem Porque ele provavelmente Vai acabar morrendo Pelo menos ele deveria, tá? Ai, que maravilha, velho Era exatamente isso Que a gente tava planejando Eu até vou abandonar a Thompson Por mais que ela seja muito forte Eu acho que vale mais a pena A gente tá levando A Scarzinha lendária Colocar a fogueirinha rapidinho Problema 100% resolvido Usa a mini shield E agora a gente pode aproveitar a situação Pra correr em direção A um desses droves Pra recuperar nosso escudo Hello, hello, galerinha do vulcão Eu vou aproveitar rapidinho Pra pegar esse balão Eu tô achando que não tem ninguém por aqui Na verdade acho que eu vou pegar outro balão Porque ele tá do lado de um geyser E eu posso abrir o balão Me curar, pegar o geyser E ir em direção ao outro balão E ficar com a vida completa E ter escudo reserva Pelo menos eu acho que é a coisa mais inteligente Que a gente pode tá fazendo agora Ah, que porcaria Esse... Isso foi bastante frustrante, tá? Esse foi o pior balãozinho Que eu já vi na minha vida inteira Que bodega, velho Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Agora, por favor, me diz que vai vir alguma coisa aqui pra essa, rapaz O outro só veio por... Ai, que beleza, mano Sniper pesada Olha só, agora eu confesso que eu fiquei feliz, tá certo? Eu fiquei feliz pra caramba Eu tô com a impressão que aquele cara vai tentar matar a gente Ele vai tomar uma baita snipada no meio da fuça É, rapaz, eu acho que isso não foi uma boa ideia Já que essa granada é absurdamente apelona Eu acho que não custa nada a gente tá levando ela O cara acabou dropando um shieldão de 50 E agora eu te pergunto Se o cara tinha shieldão de 50, por que motivo? Ele não ficou com a vida completa, velho Porque eu dei 150 de dano nele Mesmo assim eu matei Ou seja, ele não se curou por vacilo, tá certo? E é bem possível que se ele tivesse com a vida completa Ele acabasse não morrendo Pra esse tiro de sniper Ele foi economizar escudo E acabou se lascando bonito Ai, ai, ai Que cara abusado, velho Na moral Que cara mais abusado Olha só, o que vai rolar agora é o seguinte, mano É a granada ninja no cara O cara tá achando que tá aonde, rapaz Tá maluco, caramba Que cara mais abusado, velho Na moral Olha só, ele veio se meter com a gente E acabou morrendo Mas tipo, ele arrancou uma boa parcela da minha vida Eu meio que me lasquei bonito agora, tá? Isso com certeza não estava de acordo com o planejado Eu tô com muito medo Porque se eu não encontrar nenhuma vida agora Existe uma grande possibilidade Da gente perder essa partida por besteira Por favor, velho Me fala que aqui dentro tem um glube, glube, caramba Glube, glube Ai, que cagada, mano Na moral Olha só, isso aqui foi a maior cagada da minha vida, tá? É disso que eu tô falando, velho Beleza Bora rapidinho pegar a granadinha de fumaça de volta E aqui dentro tem mais um baúzinho Que eu vou aproveitar pra pegar Porque existe a possibilidade De dropar, sei lá, um magic kit, tá bom? Isso ajuda pra um caramba também, rapaz Tá bom, a atradura não vai ser muito útil O mais engraçado Aqui ainda tem quatro caras vivos E eu não faço a menor ideia Aonde que eles estão enfiados? Os caras estão escondidos, velho? Aqui na frente tem um cara Ele... Aqui o fone é bom, rapaz Aqui o fone é bom, cara Caramba, que safado, velho Que capaz de este Na cabeça dele ele fica na moita Só que aqui a gente tá usando um fone de qualidade É só respirar que a gente já escuta, rapaz Deixa eu aproveitar rapidinho pra pegar o material dele Provavelmente o cara tinha coisa pra caramba Pelo menos, normalmente camperzinho sempre tem coisa guardada Só que a real é que o cara não tinha quase nada Só que o cara tava bem do fuleiro Isso podia com certeza ter dado errado Por incrível que pareça tem outro cara naquela base Na verdade tem dois caras Os caras são mó camper, né, mano? Na moral, foi um prazer matar você, velho Tu não tenta matar os caras à costa E no final sempre dá zebra Esse cara vai morrer de queda Isso é meio triste pra ele Tu não vai morrer de queda não, rapaz Na moral, agora ele vai morrer de queda, tá? É, é disso que eu tô falando, velho E o outro cara, pelo que parece, tá aqui na parte de baixo Mano, aonde que tá o último cara? Ai, que bodega, mano Na moral, rapaz Olha só, isso aqui que aconteceu foi uma baita sacanagem, velho Isso não vai ficar bom, rapaz Só pra avisar, tá? O problema acabou de ser resolvido Então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Tamo junto Abraço do Flakes e fui, velho Tchau, tchau, tá? É nóis Deixa o like no vídeo, caramba Tchau, 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 tchau Sous-titrage ST' 301 Obrigado.